O oficial militar baleado durante uma discussão com um ex-sócio na Serra precisou passar por uma cirurgia. Acompanhe. A loja onde o crime aconteceu estava fechada nesta quinta-feira. No portão, a marca de um disparo e restos de material indicando que a perícia esteve no local. O acionamento das autoridades policiais foi necessário após uma tentativa de homicídio em frente à revendedora de veículos usados, localizada no bairro Diamantina, na Serra. O caso, na tarde de ontem, envolveu um cabo da polícia militar e o ex-sócio dele. Até o momento, não há informações sobre o que motivou essa discussão. O que os comerciantes aqui desta região contaram é que ouviram vários disparos e viram o policial correndo aqui pela BR completamente ensanguentado. Essa é uma região que tem vários comércios, lojas de diferentes ramos. Os comerciantes contaram que os estabelecimentos estavam lotados. Os clientes viram a cena, ouviram os disparos e se desesperaram. Enquanto isso acontecia, o policial corria aqui pela BR-101 em busca de ajuda. Foi aí que o motorista, que passava aqui por essa via, ele viu a situação e parou imediatamente. Deu ajuda, auxílio a esse cabo da polícia militar. Neste mesmo momento, uma viatura da Sejus com policiais penais também estacionou aqui nesta área. Esses policiais descobriram o que estava acontecendo e escoltaram o carro do motorista que deu esse primeiro socorro a um hospital aqui dessa região. No hospital, o PM foi atendido imediatamente. As equipes médicas disseram que ele foi ferido no braço, no tórax e no abdômen. Durante todo o tempo, mesmo com os ferimentos, o cabo permaneceu consciente. No hospital, os militares souberam que a vítima foi estabilizada e transferida para uma unidade hospitalar da capital. Neste segundo hospital, os médicos fizeram uma avaliação no policial e constataram que o cabo precisava passar por uma cirurgia. O policial foi levado para o centro cirúrgico e operado. Na manhã desta quinta-feira, nós conseguimos conversar com amigos da vítima. Esses colegas contaram que o estado de saúde do policial é estável. Neste momento, ele está com um dreno no tórax por causa do ferimento. Na região, os comerciantes não quiseram gravar entrevista. Câmeras de segurança de comércios vizinhos à concessionária de veículos podem ter registrado todo o crime. Testemunhas contaram que após os disparos, o suspeito fugiu pela BR em direção à Vitória. Segundo a Polícia Civil, o autor da tentativa de homicídio ainda não foi localizado. Pelo que a Suelen falou até na reportagem, é tipo uma revenda de carro, né? E tem câmera ali. Então, com essas imagens, a polícia vai entender toda a mecânica. Das duas, uma. Ou o policial militar foi surpreendido, né? Tomando tiro e estava sem berro. Ou se ele estava trepado, ele não quis provocar ali uma tragédia. Porque, imagine só, ele é agente de segurança, mesmo estando a paisana. E teve ou uma discussão ou uma conversa que acabou resultando nos tiros na qual tomou. Esse sócio se pirulitou porque ninguém achou ele. Ninguém na região quer falar nada. E, graças ao bom Deus, passou uma equipe de policiais penais e levaram ele para o hospital. E, como a Suelen falou, passou para o procedimento cirúrgico e está estável. Ele deve, nos próximos dias, aí prestar esclarecimentos. E acredito que, se já tiver alguma informação quente, a polícia já deve estar atrás do autor dos disparos. Você, meu amigo telespectador do Balanço, tem algum detalhe, alguma informação, sabe de algo? Liga para a polícia, ligue para o Disque Denúncia 181.